Este homem é preso por alugar armas na zona norte da nossa capital Terezina. De acordo com a polícia, cada arma era alugada por mil reais para que os criminosos fossem lá cometer seus assaltos. Cometer esse outro crime, né? É um crime em cima do outro crime. E assim foi. E o Francisco Filho, vem cá, xodado Siqueira Júnior. Então, conta pra gente detalhes, espalha pra geral, Rafael. Vai! Um homem de 45 anos de idade, identificado como Fernando Oliveira da Silva, foi preso no bairro Água Mineral, na zona norte de Terezina. Ele se encontra aqui na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O Nenenzão tá fazendo aí as imagens. Ele foi preso na residência dele. Olha só. Acusado de alugar armas de fogo. Alugar armas de fogo para outros criminosos realizarem outros crimes. E assim, aumentando ainda a mancha criminal aqui na nossa cidade. Só que a força-tarefa foi mais ágil. Chegou lá e conseguiu encontrá-lo e apreender. Uma pistola 380, um revólver calibre 38 e uma espingarda. Várias munições e cerca de 400 reais. A polícia disponibilizou para a nossa equipe de reportagem também, olha só, imagens dele exibindo uma das armas. Eu peguei aqui, 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 eu peguei aqui. Ô, velho bonito, eu peguei aqui. Olha lá, ele ali tá tranquilo, tá calmo. Mas exibindo armas, abrindo, atirando contra a janela. Diz que a população não aguentava mais ali na água mineral. Fez aí o famoso 21 para a polícia, a polícia foi lá, catou ele, tá preso e as armas apreendidas. Bom, esse indivíduo aí é um indivíduo que estava aterrorizando aquela região ali da água mineral. Ele tinha três armas dentro de casa. Ele estava alugando o armamento para os assaltantes fazer assalto naquela região. E a gente de posse dessas informações através do nosso serviço de inteligência, né? Fazendo parte ainda da nossa operação do dia de hoje, que deflagramos nas primeiras horas de hoje. Esse alvo aqui era o alvo da tarde e conseguimos logar êxito na prisão dele, como também nas armas de fogo que foram apreendidas, agora foram tiradas de circulação. Esse indivíduo não vai mais comercializar essas armas de fogo para assaltante. E quem ganha com isso é a sociedade, é o morador, é o cidadão terezinense. No nosso 02, o Barbosa, que vai investigar para quem ele estava alugando essas armas de fogo. A gente sabe que cada arma dessa ele cobrava mil reais no aluguel dessa, né? A gente vai aprofundar as investigações e com certeza vamos colocar também preso à disposição da justiça desses indivíduos que estavam alugando essas armas para cometer delitos na região norte de Teresina. É, então isso aí vai gerar uma investigação que vai ser feita pela Polícia Civil. Informação também que ele já tem um processo de processo por posto ilegal de arma. A gente estava lá fazendo o levantamento da vida preguiça dele. E na realidade esse indivíduo estava criando pânico na Zona Norte, dando tiro em via pública. A população daquela localidade já não aguentava mais. Essa denúncia chegou ao nosso serviço de inteligência da Força Tarefa e já está no plano da operação hoje à tarde. A gente pôs em prática e conseguimos prender ele. E o poder dele foi encontrar essas três armas, sendo uma espingarda 36, um revolta 38 e uma pistola Ibel 380. A importância é tirar de circulação essas armas, que estavam em mão de pessoas que não são habilitadas. E, segundo a informação, estava fornecendo, alugando essas armas para bandido praticar assalto. Alimento da região? Da região. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós estamos à disposição do secretário e a determinação do nosso comandante-major de Vanha é para tirar de circulação esses indivíduos que estão aterrorizando a capital.